e aí pessoal castelo aqui com mais um vídeo e dessa vez pessoal é uma apresentação de mais um produto aí o vídeo vai ser bem curto olha aí eu acabei de pegar pelo lx na mão de um rapaz um manche da logitech tá pessoal ele é o extreme 3d pro olha aí bicho é muito bonito ele é pesado só uma apresentação bem curta pra vocês aí só para não deixar em branco aí o produto ele é bem pesado aqui estão os botões né aqui eu ainda vou configurar aqui é o fire aqui é o botão que possivelmente eu coloque o onde lançou os mísseis aqui é o da metralhadora como eu gosto de pilotar helicópteros pessoal em alguns jogos principalmente no arma 3 é eu peguei esse manche pra eu ter melhor experiência aí né no nos controles do l e até algumas manobras aqui tá um botão aqui geralmente esse botão aqui que a gente mexe a cabeça aqui a gente a gente onde controla a velocidade do rotor do helicóptero enfim eu vou configurar ele ainda e um vídeo legal quem fez foi o fernando ele ensina bem direitinho aí como configurar quem quiser pegar o vídeo dele aí que tem um manche igual a esse ou semelhante o vídeo dele do tutorial dele vai estar na descrição do vídeo então é isso pessoal olha aí é extreme 3d pro da logitech eu já ouvi falar bastante bem desse produto e fica aí o resisto recomendo galera então já deixa aquele like aí se não for inscrito no canal se inscreve beleza tamo junto compartilha aí o vídeo para me ajudar na divulgação e valeu até o próximo vídeo